Bom, então galera, estamos aqui no segundo episódio aí da nossa série, do TRP, estamos aqui com o Ricardo, vamos ver o que ele está aprontando aí. Bom, o que eu estou falando aqui é o app, que vai mandar sinal, as letras... F, pra frente, F, T, E, E, pra esquerda, D, pra direita, que vai mandar pra foto do Japo, tá bom, Raspberry Pi. Esse cara aí, Raspberry Pi, vai mandar pra uma outra peça que está no nosso carrinho, e vai mandar girar aí pra um lado, pro outro, então estou fazendo o app agora, mandando sinal pro código Java, Socket, que o Pedro e o Mateus fizeram, e é isso, enquanto isso o pessoal está mexendo no hardware lá. Bom, vamos dar uma olhada lá, que esses caras estão aprontando o carrinho aí. E aí galera, o que vocês estão aprontando aí? E aí, a gente vai colocar a segunda ponte de energia aqui, Power Bank, que foi regularmente aberto, como vocês estão vendo, e dentro disso aqui que vocês compram pra carregar o celular de vocês, veio uma pilha, então, então vem cuidado com as explosões aqui. E aí, o pessoal está fazendo o carro do INS, no bolso. E aí, Pedrinho? E aí, Pedrinho? E aí... Tá fazendo o quê aí, cara? Está dando uma força aí? Hum. Cara, o fim do vídeo aqui. O que você está vendo aí, Pedro? Cara, o fim do vídeo aqui tá... Obrigado.